E no último sorteio capital de prêmios, um sortudo aqui do Guará 1 faturou o primeiro prêmio. Ele deu uma passadinha aqui ó, Delícias Caseiras da Dona Rosânia. Foi isso Vitória? Isso mesmo. Qual a sensação? Quando te falaram, você estava assistindo, como você soube que tinha vendido a premiada? Eu fiquei sabendo através de uma cliente que chegou e foi informando e fiquei bastante surpresa, não esperava. Bacana, que surpresa hein Vitória? Quer vender mais capital de prêmio premiado? Claro, claro, quero sim. Vitória, faz um convite para o pessoal de casa dar uma passadinha aqui e chamar a sorte com você. Venha cá, na QI6, Conjunto R, na Delícias Caseiras, comprar seu capital de prêmios que você pode ser o próximo. A Vitória está aqui esperando você. Vitória, no capital de prêmios, quem vende também ganha. Segura o seu cheque, Vitória, e vamos comemorar! Vitória, Vitória, Vitória... Legenda Adriana Zanotto